Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como editar um vídeo sem você ter nenhum programa de edição instalado no seu computador, tudo 100% online, assim como esse vídeo que vocês já viram aqui na introdução das lives de segunda aqui do canal. Mas antes, pessoal, se você não deixou o like, deixa o like da confiança porque isso ajuda pra caramba aqui o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos e vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês que acompanham o canal há mais tempo aí, acredito que vocês já assistiram as lives de segunda-feira e viram aquela introdução que eu passo antes de iniciar a live, antes mesmo de passar o contador regressivo. E aquele vídeo eu editei, pessoal, tudo online na plataforma da InVideo, que eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como fazer de outras formas, mas eu quero avançar pra você de uma forma diferente, que é usando textos e transformando esses textos em vídeos. Vou estar mostrando na prática e vocês vão ver como é fácil de trabalhar com isso aí. Lembrando, pessoal, que antes mesmo de você já ir no Google procurando pela InVideo, eu vou deixar os links na descrição aqui pra você acessar direto do meu link, mostrando lá pro pessoal da InVideo que você veio aqui no canal e isso dá uma moral aqui pra gente, beleza? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. E, pessoal, essa aqui é a tela inicial da InVideo e eu já quero dizer pra vocês que eles têm sim uma versão gratuita, mas se você quer todas as funções desbloqueadas, tem que pagar e o preço é um preço bem justo. Eu vou clicar aqui em Pricing pra gente dar uma olhadinha. Olha só, você pode ver que eles têm aqui a opção gratuita, tem a opção negócios, né, business, e a totalmente desbloqueada. Custa aqui 15 dólares por mês, que é um valor bem baixo se a gente for ver o preço que uma pessoa cobra aí pra produzir um vídeo. Mas eu tenho um presente pra vocês, pessoal, um cupom exclusivo aqui do canal, que você vai ganhar 40% de desconto em qualquer assinatura aqui na plataforma da InVideo, basta usar o cupom AGAP40OFF. Escreve do jeitinho que tá escrito aqui, eu vou deixar também na descrição do vídeo pra você copiar e colar lá no carrinho de compras e ganhar 40% de desconto, seja naquele plano de 15 dólares ou de 30, você vai ganhar 40% de desconto e esse cupom é válido até o dia 1º de janeiro de 2022. Fala sério, pessoal, se já tava barato, ficou mais barato ainda. Mas se você quiser produzir no gratuito também, dá pra fazer, lembrando que sim, olha só, como diz aqui embaixo, eles vão colocar uma marca d'água no seu vídeo. Mas o legal, pessoal, é que não só a marca d'água, eles também liberam algumas funções muito boas aqui no plano gratuito, como mais de 5 mil templates de vídeos, mais de 3 milhões de mídias aí variadas na biblioteca deles. Lembrando que o plano gratuito, você só vai poder exportar também vídeos em HD, que é 720, que pra maioria da galera aí é um tamanho bem suficiente. E eu quero reforçar, tanto a versão gratuita, quanto se você quiser assinar também, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, beleza? Bom, vou abrir aqui meu outro navegador, onde eu fiz aqui uma conta gratuita, como vocês podem ver. Olha só, eu tô aqui no plano gratuito e vamos ver o que a gente consegue criar dentro do plano gratuito. Aquele recurso que interessa pra gente tá aqui, pessoal, texto-vídeo. Eu vou clicar nele, onde ele vai transformar texto em vídeo. E aqui no início a gente já vai escolher qual formato que você quer. Se é no formato 16x9, quadrado, ou no formato vertical aí 9x16. Eu vou fazer 16x9, porque eu vou usar nas introduções aqui das lives. E aqui embaixo ele vai dar diversas opções, pessoal. Diversos templates prontos, onde basta você colocar o mouse em cima. E olha só, já vai mostrar aqui uma prévia de como vai ficar as animações e a posição aí dos elementos aqui do nosso vídeo. Eu vou estar escolhendo esse aqui mesmo, pessoal, que eu gostei das animações, do formato que ele é colocado. Eu vou clicar em cima dele, vou colocar aqui em usar este template. E olha só, nessa tela aqui ele vai pedir pra gente estar inserindo o primeiro texto, tá? Que seria como se fosse o título do nosso texto. E aqui embaixo a história, aquele texto pequeno, separado por linhas, por frases. E é bem simples, pessoal. Eu já deixei um texto pronto aqui, que eu escrevi, que é basicamente aquilo que eu quero que apareça na introdução das minhas lives, que eu acredito que vocês já viram, né? Lives de segunda, o chat vai estar aberto, participe, apoie o canal usando o superchat, por aí vai. Eu vou pegar primeiro aqui o título, tá? Dessa história, vou colocar aqui no meu headline. E agora eu vou adicionar o restante do texto. Seria interessante vocês colocarem assim separados por frases, tá? Por linhas. Pra que ele possa identificar mais fácil. Vou copiar, vou estar colando aqui. Deixa eu tirar esse espaço em branco. Aqui embaixo você tem a auto-sugestão de vídeos e imagens. Pode deixar marcado, porque ele mesmo vai tentar identificar ali pelo assunto do texto e sugerir pra você textos e imagens já aqui na edição. É claro que você pode remover esses vídeos e essas imagens depois, tá? Eu vou clicar aqui em Next. E pronto, pessoal. Olha só. Ele criou aqui, na verdade, um storyboard, né? Com cada frase que tá aqui na esquerda. É como se fosse um slide diferente, tá? Ele colocou em blocos cada frase. Olha só. Olha, pessoal. Particularmente, uma forma mais fácil que eu gosto de editar é naquele formato de timeline mesmo. Igual os programas que a gente conhece, como o Premiere, como o Vegas Pro. E pra isso, a gente pode vir aqui em Editor Avançado. Quando eu clico aqui no Editor Avançado, ele vai abrir essa plataforma aqui, que pra mim é mais familiar. Eu consigo editar de uma maneira mais fácil. Se você gosta daquele formato de storyboard, também pode fazer aqui, não tem problema. Você pode ver que todas as cenas que foram criadas, cada uma com a sua frase, está aqui na linha do tempo. É só você selecionar que você pode alterar uma por uma. No caso, eu vou alterar o texto, clicando em cima do texto aqui da minha cena número 2. Vou clicar aqui em cima em Fontes. Vou escolher aqui a fonte Montserrat Bolt, que é a fonte que eu gosto. Quando eu selecionei aqui a fonte, pode ver que aqui embaixo ele apareceu a opção pra eu estar mudando a fonte aqui de todas as outras cenas. Tudo ao mesmo tempo, beleza? Então eu vou clicar aqui em All Text. E olha só, pra todas as cenas ele colocou a mesma fonte. Então eu posso, clicando aqui nas outras cenas, e você vai ver que realmente está tudo já alterado. Olha só, não precisa ficar alterando um por um, né? É bem fácil. Voltando aqui pra cena número 1, você pode ver que ele dá a opção de você colocar uma logo, caso você tenha uma logo padrão sua, que ele vai inserir em todos os slides, ou todas as cenas, né? Eu chamo do jeito que você quiser. Mas eu não quero. Eu vou clicar aqui no X e vou pedir pra ele remover de todas as cenas, que eu não quero inserir logo nenhuma nessas cenas aqui, tá? A logo deles, como eu falei, pessoal, se você clicar em cima, realmente só assinando aqui, tá? O plano deles pra poder remover a logo deles. Mas de resto a gente consegue editar. No caso, nessa imagem aqui que ele sugeriu, não achei legal, né? Não condiz com o meu canal. Eu vou selecionar, clicar em Delete pra apagar. E eu vou vir aqui, pessoal, em Upload Vídeos. Dá uma olhadinha aqui do lado esquerdo, aqui em cima. Upload Vídeos. Se você clicar, você pode fazer o upload dos seus próprios vídeos. Eu já tenho algumas bibliotecas de vídeos minhas, algumas que eu mesmo gravei, que eu posso estar inserindo aqui. Ou você pode simplesmente vir aqui em Search Vídeos e procurar vídeos que tem na biblioteca aqui, milhares de vídeos, inclusive diversos gratuitos. Eu vou estar usando o meu mesmo, tá? Que eu já tenho algo imaginando aqui na minha cabeça. Lembrando que todo arquivo que você fizer o upload, ele vai estar aqui do lado esquerdo em Uploads. Quando você clica, ele abre todos os arquivos que você já fez o upload, tá? Não só nessa edição de vídeo, mas em todas as outras. No caso aqui, vou selecionar o arquivo, vou clicar em cima. Ele vai abrir essa janela de edição e o legal que ele mostra aqui, ó, recortar o vídeo pra que ele caiba na cena, tá? Então a cena já tem uma duração média ali, que se eu não me engano é 5 ou 6 segundos. E esse vídeo tem 15 segundos. Então quando eu clico aqui, ele já vai recortar, baseado no tamanho já da minha cena lá. Bem fácil, né? Agora se você não quer que ele pegue o começo, você mesmo pode arrastar até uma parte que te interessa aqui. Vou arrastar onde ele faz aqui a mudança, vou clicar aqui em feito e pronto. Pode ver que ele não vai aparecer parte ali que me interessa, tá? Então eu vou pegar a linha do tempo aqui, deixa eu voltar mais ou menos aqui onde termina a animação. vou selecionar o meu vídeo aqui novamente, vou arrastar ele, vou trazer mais ou menos aqui, olha só, porque daí no começo da animação vai aparecer eu ali. E pronto, eu vou estar criando aqui então, pessoal, os outros slides baseado aqui no assunto da frase, tá? Assim que terminar, vou mostrar pra vocês como é que ficou pronto. Pronto, pessoal, já modifiquei tudo que eu tinha que modificar em todas as cenas aqui, usando aquele mesmo método que eu já mostrei pra vocês aqui na primeira cena. vamos ver como é que tá ficando. Vou dar play. É, pessoal, tá ficando bem bacana, não vou deixar rolar o vídeo todo aqui pra não ficar muito grande, mas é claro que aos poucos você pode fazer algumas edições pra ir modificando, tá? No caso, eu vou adicionar mais uma cena que seria a cena final com a logo do canal e eu vou mostrar pra vocês como fazer. Eu vou clicar na última cena, pode ver que aqui em cima aparecem algumas funções e uma delas é duplicar a cena. Vou clicar aqui pra duplicar. Pronto, agora eu já posso trabalhar com ela. No caso aqui, eu vou dar dois cliques em cima do texto pra poder editar ele. vou colocar a live começa em breve. Vou tá editando somente esse texto. Vou tá apagando esse vídeo. Fazendo upload aqui de outro vídeo que eu já tenho na biblioteca. Nesse caso, o vídeo aqui tem 10 segundos e eu quero usar esses 10 segundos porque eu quero que o final seja um pouco maior do que as outras cenas, tá? Então eu vou clicar aqui em usar o vídeo inteiro nesse botão azul. Pode ver aqui que a cena ficou até mais larga do que as outras, né? Vou só posicionar o meu vídeo aqui num lugar melhor. Vou tá usando um efeito de blur, tá? Porque eu quero que ele dá uma embaçada nessa imagem aqui pra poder destacar o logo e ficar mais bonito. Eu vou clicar aqui em cima em blur. Olha só. Vou tá aqui desfocando o vídeo. Vamos ver como é que tá ficando. Ótimo. Agora a gente vai tá incluindo a logo também só pra finalizar aqui o nosso vídeo. Facinho, né, pessoal? Tem uma música que vem junto com o template aqui mas eu gosto de usar as minhas próprias músicas que eu seleciono na verdade lá no OBS. Eu mesmo crio uma playlist então eu não preciso que esse vídeo tenha música. Se você quiser você pode simplesmente clicar aqui em editar apagar essa música, tá? Pode clicar aqui em delete ou simplesmente deletar aqui no teclado clicar aqui do lado esquerdo na aba música e sim, eles têm diversas músicas sem direitos autorais pra você tá usando como também podendo fazer o upload das suas próprias músicas. No caso, eu não quero aqui o meu vídeo com música então eu não vou mexer com isso, ok? Bom, meu vídeo estando pronto agora é tudo muito fácil. É só você clicar aqui em download ou compartilhar. Pode ver que ele dá aquela mensagem que eu mostrei pra vocês, tá? Que realmente no plano gratuito apenas em HD 720 mas se você assinar aquele plano de 15 dólares e usar aquele cupom exclusivo de 40% de desconto aqui do canal você vai conseguir baixar os vídeos em 1080. Vou clicar aqui em exportar e pronto o teu vídeo já caiu aqui no painel de controle. Pessoal, você pode perceber que ele vai fazer a renderização do vídeo, tá? É claro que quem assina o plano a renderização é um pouco mais rápida mas não demora não questão de minutinhos. E pronto, olha só. Já renderizou aqui o vídeo tá mostrando a prévia pra mim. Vocês podem perceber que a qualidade do vídeo, pessoal depois de exportado fica bem melhor do que aquela prévia que a gente tava vendo na edição, tá? É proposital justamente pra ficar mais leve ali os vídeos pra você conseguir editar. Mas olha só a qualidade 720 ficou excelente. Assim que ele terminou aqui então você pode clicar em download. Caso ele abra em outra janela como ele abriu aqui, pessoal é só você clicar com o botão direito em cima do vídeo vem aqui em salvar vídeo como e pronto pode ver que tá aqui o nome do vídeo que você pode dar o nome que você quiser no formato MP4. E aí, pessoal o que vocês acharam? Realmente é bem fácil a gente tá editando nossos vídeos aí usando temas prontos na plataforma da Envide. É claro que tem um monte de recurso lá que eu não tive como mostrar pra vocês senão o vídeo ia ficar muito grande eu acabei focando apenas nesse recurso transformar textos em vídeo. Se você tem alguma dificuldade alguma dúvida sobre esse recurso coloca nos comentários aqui que eu quero saber lembrando que todos os links estão também na descrição desse vídeo, tá? Por favor acessem pelo link que eu vou deixar aqui na descrição dando essa moral aqui pro canal, beleza? Que Deus abençoe a vida de vocês até os próximos vídeos e até os próximos vídeos. Tchau 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 Tchau